Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você os números sorteados na PTM 1120. Hoje é 17 de setembro de 2022. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Se você ainda não é cliente da Banca Real, vem para a Real. 50% de bônus na primeira recarga e isto é imperdível. As melhores tradicionais, as melhores promoções, as melhores cotações. Chame o Thomas. 43996734231. 43996734231. Chame o Thomas e venha você também para a Banca Real. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Música 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 Música